Voltamos, e olha que legal, atrás do nosso cenário aqui, nós estamos num jogo da velha. Quem não já brincou de jogo da velha, né? Desde pequeno, né, prof? Olha, gente, até hoje eu não sei jogar isso direito. A gente vai orientar vocês como jogar, e depois a gente vai tentar fazer um jogo aqui junto com vocês. A ideia é que esse jogo seja um jogo de movimento, então que a peça seja você movimentando, e não um xizinho e a pecinha do jeito que a gente trouxe aqui. Eu já estou no meio de uma, a professora está no meio de outra ali, ó. Né, professora? Há várias possibilidades, eu acredito que você vai buscar maneiras bem interessantes. Vamos sair da folha de papel, né? Exato, usar a criatividade. Então vamos ver como que dá para fazer essa atividade? Acompanha aí comigo, no slide. Então nós temos aqui no Mexa-se, a proposta, então, é fazer o jogo da velha. Como que você vai fazer esse jogo da velha? Você vai organizar os participantes, pode ser em dupla, individual, grupo. Você vai organizar aí conforme a sua realidade. Aqui está eu e a professora Iris fazendo esse jogo. Nós vamos aqui no passo 2. Você vai orientar os participantes sobre a estrutura do jogo da velha. Então o ideal é que você faça num espaço que dê para ficar no chão, para que você consiga fazer o movimento. É óbvio que se você não conseguir fazer num espaço aberto, você pode utilizar a folha do caderno. Mas não é a nossa ideia, né, professora Iris? A não ser que eles vão para o fundo da sala e utilizam o quadro da sala e fazem lá a marcação, a estrutura do jogo da velha, né, prof? E sai do fundo da sala até o começo da sala para ir lá fazer a marcação. Mas tem que haver movimento. Porque tem que haver movimento. Agora, uma outra questão também que ele vai poder fazer é no final colocar o aluno que perdeu ou que ganhou para fazer algum movimento. Também pode ser. Isso. Pode ser uma adaptação. Pode desafiá-lo aí. Isso. No passo 3, você vai relembrar os níveis da pirâmide. Lembrando que a gente tem 4 níveis. Você vai escolher 1. Aí você vai dizer X ou bolinha, né, o O. Ali eu coloquei o O, o círculo. Então, X ou círculo. Como que fica isso, né? Vencerá o jogo quem preencher primeiro a sequência de 3. Lembrando que pode ser na horizontal, na vertical. Na diagonal também. E na diagonal. Olha aí, gente. Como que fica na prática. Então, a gente tem aqui bonequinho da professora Iris, bonequinho da professora Elisângela, que é o avatar. O X ou o círculo. E aí nós temos os níveis. A atividade física, exercícios de força, exercícios de lazer e atividades do cotidiano. Eu vou nos exercícios de lazer, professora Iris. Ah, é? Vai no de lazer? É. Então, já escolhe o teu, professora. Eu vou ali para adaptar aqui o nosso espaço, que é muito pequeno. Eu vou no da flexibilidade. Ela vai no da flexibilidade. Então, eu estou no nível 2 e ela está no 3. Eu vou ficar com X, professora. Beleza. E eu a bolinha, né? Então, vamos lá. Então, digamos aqui, gente. A gente vai simular aqui. E no finalzinho da aula, professora, a gente faz o jogo ali no cenário com eles. Tá ótimo. Então, bora lá. Imagina aqui que eu marquei no meio. Olha o meu X, professora. Olha lá, professora. O meu X. A professora Iris foi lá e marcou bolinha. É, já interrompi a diagonal dela. Isso. Aí depois eu fui e marquei X. A professora foi lá, marcou bolinha. Na horizontal. A professora está só me barrando. Só na defensiva. Então, bora lá. Aí eu fui, ela foi, marcou bolinha. Tu jogou duas vezes seguidas, professora? Pois não, é? Professora. Aí depois fui eu. Marquei aqui. A professora marcou bolinha. E aí eu marquei o X. Olha, ela ganhou na diagonal. Ganhei só aqui, tá, gente? Eu fiz de propósito. Eu escolhi o X porque eu já sabia que o X que ia ganhar. Então, olha ali, ó. Fechei o jogo. Então, essa é a lógica. Isso. Vem aqui comigo rapidinho. Então, vejam bem. Nesse jogo aí, eu ganhei. Mas é lógico que eu sou muito ruim, gente, disso daqui. Só que aí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar vocês no suspense. Porque você fala, a professora é ruim, ela vai perder lá no ao vivo. E a gente vai ficar rindo dela, né? Então, vejam bem. A gente vai fazer a revisão agora. A gente vai corrigir a atividade sala. No finalzinho, a gente volta fazendo esse joguinho aqui, nessa tela, com vocês. Combinado? Então, vamos agora fazer a nossa revisão, né, professora Iris? Bora lá. Então, vamos lá. Acompanha comigo aí, de olho na tela. O que a gente viu na aula de hoje? A gente tem aqui, então, a nossa revisão. Na aula de hoje, o que a gente viu? Acompanha. Acompanha na tela. Então, a gente viu pirâmide da atividade física, a simplificação de um programa de atividade física, nós falamos sobre abordagem do estilo de vida, falamos sobre os componentes do treinamento e falamos também dos níveis da atividade física e os cuidados com a prática da atividade física. Gente, a professora está numa crise de riso aqui. Então, vamos lá. Qual a estrutura da pirâmide da atividade física, professora Iris? A pirâmide, ela é composta aí de quatro níveis, né? Ela se assemelha aí também à pirâmide alimentar. Perfeito! Então, a gente tem aqui um programa formal de exercício que vai falar da frequência, intensidade e duração. E nós também falamos que essa abordagem, ela é adaptada ao estilo de vida, vai considerar as necessidades diárias e vai estar relacionada também com o estado de saúde. Muito bem! Aí nós chegamos na atividade sala, né, professora? Isso! Vamos resolver as questões aí e papum! Então, vamos lá ver o que tem nessa atividade sala, tirando suas dúvidas aí, vem aqui comigo! Gente, professora Iris está rindo ainda por causa do joguinho, que a gente não jogou ainda, né? Então, a gente foi para o intervalo da atividade sala e a professora Iris já estava rindo, porque ela disse assim que agora ela vai ganhar. Mas antes disso, a gente vai fazer a nossa correção. Lembra que nosso joguinho vai ficar no final, a gente está fazendo um suspense hoje para que você brinque com a gente no final. Então, vamos lá! Primeira questão! Qual que é a primeira questão, professora Iris? Então, é o seguinte, sabendo que a pirâmide da atividade física facilita a visualização da melhor maneira de dividir os exercícios durante o dia para manter os níveis mínimos de atividade para manutenção da saúde e qualidade de vida, em relação às orientações para a prática da atividade física, em negrito, pode-se afirmar que são princípios de treinamento recomendados na pirâmide. Olha, gente, princípios de treinamento. Olha, olha, olha! E aqui a gente tem uma palavra-chave. Níveis mínimos de atividade física. Então, a gente tem aqui as opções. Então, eu vou dizer que é um princípio a organização da pirâmide em quatro níveis. Lembra que eu falei que tem três quando se fala de princípio, né? É princípio, está ali marcado em negrito. Eu falo a organização da pirâmide em quatro níveis. Eu estou falando de princípio? Lógico que não, né? Então, essa daqui eu já elimino. A força, a flexibilidade e capacidade aeróbia são princípios, professora Iris? Não, são as capacidades físicas. Exato! E a gente não falou propriamente disso na aula. A gente falou do nível três, força e flexibilidade, mas não falamos de capacidade aeróbia. Não. Então, essa daqui eu já vou eliminar. A C, professora, a frequência, duração e intensidade são princípios de treinamento? Sim, né? Com certeza! Então, essa é a nossa alternativa correta. E por que não é as atividades do cotidiano? Porque é o nível. A gente quer os princípios. Por que não é a abordagem adaptada ao estilo de vida? Porque é o conceito, é um dos motivos pelo qual se formou, né? Se gerou a pirâmide. E a gente quer os princípios. Então, sempre atenta para o comando, né? Da questão, para que você possa responder adequadamente. E na aula a gente falou basicamente dos níveis e dos princípios. Perfeito! Vamos para a questão dois. Olha bem, gente. Presta atenção no texto. Então, aqui eu tenho, considerando que a frequência pode promover alterações significativas, né? Então, alterações no sistema corporal significativa. Então, eu quero alternativa em relação a essas alterações significativas. Vamos ler a primeira afirmativa. A primeira diz, a frequência menor que três dias são suficientes para promover alterações significativas com relação à saúde. Olha, gente. Essa daqui a gente já falou, né? Que precisa ser acima. Inclusive, nós paramos e demos uma alerta, né? Então, menor que três dias não gera benefício fisiológico ali. Então, a gente já consegue eliminar a um. E na realidade, não são suficientes. Elas são três dias, menor que três dias, são insuficientes. Exato! Então, vamos analisar dois. A frequência semanal maior que cinco dias pode causar maior incidência de lesões osteoarticulares. Olha que interessante, professora Iris. A gente analisa essa afirmativa e diz se ela está correta. Realmente, uma frequência maior que cinco dias pode causar maior incidência de lesões. Mas, quando eu analiso o comando da questão, que eu estou falando de alterações fisiológicas significativas nos sistemas corporais, qual que é que vai me dar essas alterações fisiológicas? É uma frequência de três a cinco dias. Então, eu considero essa daqui também falsa. Porque nós queremos o que é importante para alterações fisiológicas significativas, né? Então, é o que vai me fazer bem ali. E aí, nós temos a última, né? Frequência semanal de treino recomendada é de três a cinco vezes por semana. Por quê? Porque é essa frequência semanal que vai te dar essas alterações fisiológicas significativas. Isso! E aí, se você quer perder peso, está dentro desse limite aí, de três a cinco. Se você quer definir tua musculatura, de três a cinco. Exato! Aí, o aluno fala assim, mas professora, eu conheço gente que treina seis. De sete todos os dias. Aí, pode ser atleta, pode ser um outro nível de treinamento. Exatamente! Lembrando que aqui a gente está falando de pessoas normais, pessoas saudáveis, pessoas que não treinam por competição. Então, são pessoas que não são atletas. Iniciantes. Isso! Então, a gente está falando aqui de três a cinco vezes por semana. Então, qual que é a resposta correta? Apenas a três, né? Vamos seguir para a próxima, questão três, professora Iris. Então, vamos lá! A prática da atividade física regular, na contemporaneidade, é um remédio natural para a prevenção de doenças e promoção da saúde. A atividade física deve ser praticada por todos, independente da idade, classe econômica, sexo, raça e etnia. Porém, antes de iniciar a prática regular, recomenda-se... Vamos lá! Letra A. Realizar exercícios em casa e depois na academia? Será? Eu vou sobrecarregar, faço em casa e depois vou para a academia? Então, eu começo em casa e depois na academia? Está muito motivado, né? É, será que essa é a recomendação? Lógico que não, né? Dentro dessa perspectiva, o que eu tenho que fazer antes da prática regular? Isso não é uma recomendação que tenha esse protocolo, segundo a Organização Mundial de Saúde, segundo o Colégio Americano, não é. Aí nós temos a B. Realizar uma avaliação clínica com o médico e procurar um profissional de educação física? Essa pode até ser que a gente fique em análise nela, não é, professora? Isso. Vamos ver a C. Iniciar o treino com exercícios intensos, depois continuar aí a intensidade, depois diminuir a intensidade, perdão. Então, eu começo lá no máximo, depois eu diminuo, sou iniciante, será que isso é legal para mim começar com intensidade elevada? Será que o corpo suporta? É melhor não, né? É melhor você começar com intensidade e gradualmente. Lembra que a gente falou lá, gradualmente você vai elevando a intensidade. Próximo. Realizar aí exercícios em jejum e evitar a ingestão de água durante o treinamento? Essa aqui eu não vou nem comentar, eu já vou dizer não. Não e não não não. Não, evitar a ingestão de água, principalmente deve ingerir a água durante o treinamento. E aí? Descanse alguns minutos. Se houver incômodos, tipo dor no peito, tontura, dor de cabeça e depois retorna ao treinamento. Olha, gente, nós falamos sobre isso também, né? Nada de voltar. Sentir o dor, interrompe, procura avaliação médica. E qual que é a nossa alternativa correta, professora? Letra B. Realizar uma avaliação clínica com o médico e depois procurar o profissional de educação física. Perfeito. E vamos agora à questão 4. Considerando que a pirâmide da atividade física trata-se de uma abordagem adaptada ao estilo de vida, você vai descrever as principais características da pirâmide da atividade física. O que vocês viram na nossa aula? Olha, já subiu meu dedinho nervoso aqui, ó. Então, vejam bem, as principais características da pirâmide. Vem aqui, vem aqui. No nosso jogo da velha. Quais são as principais características? A gente falou de princípios, a gente falou de abordagem ao estilo de vida, a gente falou de níveis. Vou dar uma chave de resposta aí pra vocês. Vocês vão olhar essa chave de resposta e a gente vem pra fazer a brincadeira aqui do quebra-cabeça. Do jogo da velha. Eu já tô querendo quebrar a cabeça aqui com vocês. Professora, não tá legal. É, então vamos lá, gente. Vamos corrigir chave de resposta e a gente volta aqui no nosso jogo da velha. Acompanha comigo aí que agora eu vou subir a chave de resposta. Dá uma olhada no slide. De olho. Então, a gente tem aqui chave de resposta. Então, tem os quatro níveis como característica principal e tem os aspectos formais da prescrição, que são os componentes, né, que a gente falou tanto na aula. E a outra característica é que é um programa de condicionamento aeróbio e muscular. Então, se você responder isso na sua chave de resposta, sua resposta está corretíssima. E agora, vamos fazer esse jogo da velha e quebra-cabeça que a professora quis falar. Vamos tentar dar uma simulada, né, que nós fazemos com duas peças. É, a gente tem duas peças só. Professora, ao invés de ter trago todas as peças, ela trouxe só duas. Então, vejam bem. Eu comecei lá no outro, não foi? Eu vou deixar a professora Iris começar. Vai lá, professora. Ó, eu vou começar aqui, tá? Em cima, a minha bolinha aqui, laranjinha. Ó, e vocês vão ficar mentalizando aí. Então, ela já colocou lá em cima. Eu vou colocar a minha mais aqui embaixo, bem aqui. No centro? É, colocar no meio. Tá, ela está ali. Ok. A minha, agora, eu vou colocar abaixo do da professora Elisângela, aqui embaixo. Olha, ela já vai colocar aí. Deixa eu descer mais um pouquinho, né? Aham. Ela já vai colocar aqui. Então, ela colocou lá em cima e abaixo. Eu vou descer e vou colocar mais aqui, ó. Bem aqui. Ela quer colocar bem aqui, gente. Olha, ela quer matar a minha jogada. Vê se pode. É, vou colocar aqui. Então, eu já tenho dois. Ela está aqui, ó. A minha, agora, vai lá para cima da cabeça da professora Elisângela. Ela vai colocar para mim que eu estou segurando a peça dela. Mais perto de você. Mais um pouquinho. Isso. Aí está na cabeça. Olha, ela acabou com a minha jogada. Está vendo? Então, agora, deixa eu analisar aqui a professora. Deixa eu analisar. Eu vou pegar, vou subir o meu xizinho. Para onde é que vai o seu xizinho? E vai ficar aqui em cima. Mas, olha, vocês viram que ela matou a minha jogada, né, gente? Que eu estava aqui em cima. Seria um 3, já. Já matou a minha jogada. Ela já jogou aqui no meio anteriormente. E aí? Agora é a minha vez, né? É. Eu vou jogar lá no pé da professora Elisângela agora. A minha bola. Tá, então ela vai vir para cá. Pode descer. Isso. Gente, e eu, sabe para onde eu vou? Eu vou bem para o meio dela ali, ó. Aqui? É. E ela vai ganhar agora. Quer ver como ela vai ganhar? Só subir acima do seu ombro. É, que aí ela faz aqui na vertical, tá vendo? Eu falei para vocês que ela ia ganhar. Mas, você sabe por que ela ia ganhar? Porque ela gosta de jogo. Eu já sabia. Por isso que eu disse, eu vou ganhar ali no virtual e depois no ao vivo eu passo vergonha. Viu como é legal fazer esse joguinho? Mas, ela é legal também se a gente conseguisse se movimentar, né? Com a peça movimentando. Em vez de usar a peça, poder colocar uma pessoa. E aí faz um trio, né? Joga com um grupo maior. Tênis possibilidades. Posso sugerir aí, ah, professora, mas a gente está sem material aqui, sem nada. Sabe os cabos de vassoura que tem aí na escola? Pega aí quatro cabos de vassoura, né, prof? Divide lá. Professora, a gente não tem parte, a gente está sem quadro. Faz no fundo da sala. Pega um objeto para simbolizar o X, ou vocês podem criar o X, simbolizar a bolinha, tá? Dividam em dois grupos e vão lá competir. E tem que ser assim, ó, papum. Foi um, deixou lá, voltou. Já vai o próximo colega. Vocês podem fazer em forma de circuito, de estafeta. Isso, pode fazer o jogo um pouco distante, aí está os dois colegas correndo, quem coloca a peça lá e volta. Então dá para você usar a garrafa pet, dá para fazer várias coisas, né? Para ficar um marcador. Eu já fiz aqui no ano passado, no semestre passado, aliás, com lança-garrafa. Eu acredito que você deve saber, enche um pouquinho uma garrafa de água, põe um pouquinho de água e aí você lança. Se a garrafa cair em pé, prof, aí eu tenho o direito de jogar. Se a garrafa deitar, eu passo a vez, entendeu? E aí se eu ganhar, eu posso desafiar a prof para fazer o exercício. Ah, prof, eu quero que você faça 20 polichinelas. Então você pode inserir diversas formas aí para você realizar o movimento em si do jogo e o movimento pós-jogo para ver quem ganhou. E pode pegar o nível, por exemplo, se você está no nível Lá 1, que é atividade do cotidiano, então você vai fazer uma prática do cotidiano. Isso. Você está em atividade de lazer e aeróbio, uma prática aeróbia. Você está em atividade de força e flexibilidade, uma atividade de força e flexibilidade. Eles vão gostar de fazer flexão no chão, né? Para mostrar para as meninas que eles são fortes. Então agora capricha aí no jogo da velha, o quebra-cabeça que a professora falou no início. Capricha, faz o vídeo para a gente mostrando como que foi aí e manda. E até a próxima, né? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.